Eu fico angustiada quando eu penso no estamos prontas. Porque Marielle esteve pronta para ser eleita vereadora nessa cidade. Uma vereadora muito bem votada aqui. Mas a gente não estava pronta para ter uma vereadora Marielle. A gente, sociedade brasileira, não teve nenhuma condição de proteger Marielle para exercer o seu cargo público. Eu não tenho dúvida de que mulheres negras aqui estão prontas para serem votadas ou para exercer poder. Mas eu tenho muita dúvida, como disse a Marielle tantas vezes, se a gente tem condição de proteger essas mulheres para que elas exerçam poder. Por nós. É muito bom que a gente esteja aqui junto. Mas me dá uma angústia pensar em quantas e quantos somos. O 8 de março, no Chile, tinha 300 mil mulheres na rua. 300 mil. Eu nunca vi um ato tão grande na vida. Era um mar de gente. Não tinha carro de som. E os homens eram expulsos. E quando eles não queriam sair, elas davam um choque. Iam dar um choque e mandavam sair da marcha. Eram 300 mil mulheres na rua. Muitas delas jovens. Muitas delas organizadas politicamente. Só dá para, no dia seguinte, a gente se reunir com três das 14 ministras de um governo que se afirma feminista, porque tem 300 mil mulheres na rua. Só dá para o Bóric fazer um discurso de posse. Assim, elevado nas propostas. Construindo ali, naquela constituinte, um Estado plurinacional no Chile. Porque tem essa quantidade de mulheres na rua. Porque tem um movimento social pulsante que garante que a política institucional dá conta do que é o desejo do povo. Quando a gente vai ter 300 mil pessoas na rua? Quando a gente vai ter sustentação na base, na sociedade, conectada com o que é nossa reivindicação política? Teve um dia, na Colômbia, que eu e a Aniel, a gente deu uma fugida da comitiva e foi tomar um café num lugar bonito que a gente gostou. A gente é taurina, então a gente tem essa questão sempre do comer, beber e tal. Quando a gente sentou nesse restaurante, na frente do Pacífico, uma coisa bonita, forte, tinha um garçom negro nos atendendo. A gente estava em Buenaventura, que é a segunda cidade mais negra da América. Tem mais de 80% de população negra naquela cidade. E a gente perguntou para ele, e aí, eleição, você vai votar? Porque a maior parte do povo da Colômbia também não vota. E lá o voto nem é obrigatório. Ele falou, não, eu vou votar com certeza. E a gente falou assim, mas em quem você vai votar? Ah, eu vou votar no Petro, que é um homem branco, progressista e tal. A gente falou assim, por que você vai votar no Petro e não na França, Marx? Ele disse, porque a França é um projeto de futuro. Agora a gente vai derrotar o fascismo, por isso eu vou votar nesse cara. Só que isso está fechado também com a França. Esse é o projeto conjunto. A partir daqui, a gente fortalece a França e eu vou votar nela daqui a alguns anos. Esse foi um garçom que não estava na campanha, que era ali uma pessoa do povo com quem a gente conversou num café. Esse era o discurso das pessoas que trabalhavam na campanha da França, era o discurso das pessoas que estavam no ato em Bogotá. Estava todo mundo alinhado, essa era a nossa sensação. Estava tudo combinado com todo mundo. E a gente? A gente está combinando as nossas indicações, os nossos desejos com quem? Aplausos Aplausos